Música Isso, utilizamos hoje o pequeno expediente para poder esplanar um pouco para a população que realmente tem circulado alguns vídeos e até alguns parlamentares dizendo que os mais de 4% de reajustes que o prefeito Roberto Nave deu para todos os servidores públicos era pouco, mas se nós pensarmos no montante que é mais de 34 milhões, que é um dinheiro que sai da população, é um reajuste muito grande, que realmente esses servidores, a gente queria que fosse mais, mas que realmente 34 milhões onera a prefeitura e que também vai poder dar um fôlego a mais para esses servidores, vão poder acompanhar o índice do IPCA, o IGPM, entre outros índices aí que tem os alimentos, o aluguel e até mesmo os bens que não são de consumo. Então, mais uma vez, o prefeito Roberto Nave, mesmo sabendo da dificuldade do impacto financeiro, não deixou de observar esse índice que realmente vai ser muito importante para todos os servidores públicos da cidade de Anápolis. Música Música